Já ficou com algum homossexual? Algum gay? Isso é uma cantada, Matheus? Não, não é. Ah, ele tá afim de mim, gente. É isso, será? Teatro na TV. Se é da atriz ou apresentadora? Que sacanagem. Essa é a primeira pergunta, assim, pá. Você já quer me deixar desse jeito. Mas é difícil, não tem como escolher. Eu gosto muito dos dois, então pra mim é impossível escolher. O teatro é o bebê da fonte, né? O teatro é onde tudo começou, é o ao vivo, é você estar ali no palco. Então o bom é você poder fazer de tudo um pouco. Eu acho que foi o tempo que no Brasil você tinha que escolher ser alguma coisa. E você só podia ou cantar, ou atuar, ou isso. Não, é ser multi, é muito mais legal. Não passa. Ser famosa ajuda nas amizades? Tem amizade verdadeira? Ah, tem. Tem. Eu sou amiga dos meus amigos de infância, eu tenho tatuagem com as minhas amigas da escola. É claro que você fica um pouco com o pezinho atrás, tipo, ah, por que essa pessoa aqui nunca me deu bola, ou então nunca tá se aproximando de mim? Tá solteira? Foi bom, né, meu tempo? Parece que eu não tô, né? Mas eu tô. E ser famosa ajuda ou não na paquera? Essas suas perguntinhas, ou, 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 elas acabam com a gente. Porque sempre tem os dois lados, ainda mais pra uma geminiana, como eu. Eu não posso nunca responder direto, assim. Também fala o ponto positivo e o negativo. Tá, obrigada. Obrigada, obrigada. Me ajudou, amiga. Bom, ser famosa ajuda no sentido, né? Porque às vezes você chega num lugar e as pessoas sabem que você tá lá. Então, carinha, né, se é um pouco interessado em você, ele já sabe quem você é, como você é, e tem esse lado. O negativo? O negativo é porque às vezes dá uma intimidada e o cara tem medo de tomar o fora, acha que não vai ficar. Normalmente, os que eu me interesso, eles são aqueles que são mais na dele. Eu gosto de gente, sabe? Não aquele, ai, eu vou chegar nela. Essa que é a pergunta que eu vou fazer. O que o homem tem que fazer pra te conquistar? Ah, tem que ser bem humorado, sem dúvida. Eu amo bom humor. Mas eu não gosto do fanfa, sabe? Do cara que se acha o máximo. Tem Gabriel Leck, né? Que tá difícil. Não, tá difícil. Tá faltando homem. Tem pouco homem. Eu não sei se tem pouco homem. Se os homens estão compromissados ou se, sei lá, eles... Uma pergunta. Já ficou com algum homossexual? Algum gay? Isso é uma cantada, né? Não. Ah, ele tá vindo de mim, gente. É isso, será? Já, já fiquei. Já ficou? Ficaria com você também. Dependendo. Você tem vontade de ser mãe? Tenho. Mas não é o sonho da minha vida. Assim, o meu sonho não é casar, sabe? Sonho de mulherzinha. Tipo, casar, ter filho. Esse não é o meu sonho. O meu sonho, ele vai muito mais pra realização profissional. Tô muito feliz que eu tô ensaiando uma festa de teatro, um Tchekov aqui em São Paulo. Que eu vou estrear aqui. E que eu tô morando aqui em Carcazac. Isso, hoje em dia, me realiza muito mais. Então, se você tivesse que escolher, na época da nossa mãe, que era mais assim, casar, ter filhos e viver pra isso, e hoje tem uma carreira brilhante, bem sucedida, você escolhe? Eu escolheria a carreira. Mas, como a gente não tá naquele tempo, dá pra ter tudo, né, gente? Viva a mulherada. Tudo de homossexual. Quando eu vejo alguém, tá tudo certo. O amor é livre. Eu acho lindo, sabia? Eu sou super a favor.